Olhando o volume, que intuição eu tenho, não é isso? Isso! Muito simples! Eu quero saber, compara assim, né? No volume e na volatilidade. Beleza, isso é muito simples. Não precisa olhar pra nada, basta pensar. Volume baixo, não é isso? Isso, isso mesmo. Baixíssimo volume. É um sinal de mercado doente. Mercado bom é mercado com volume. É mercado... Volume baixo, volatilidade alta. Significa o quê? Caiu muito. Quando você cai, a volatilidade... Os movimentos são muito bruscos. Ou seja, volatilidade alta, volume baixo. A intuição é simples. Mais queda. Pronto. Acabou. Espera mais um pouco pra cobrar, mas tá barato. Compre, vai comprando. Começa a comprar já agora. Já caiu 50%. Não é possível. Vocês querem que caia mais? Vai cair mais um pouquinho, mas já pode ir comprando. Pode comprar, pode comprar. Não é assim, pô. Duas setas. Precisa disso aqui, de modelo, uma... Ah, morreira. Para. Que redução.